Quero fazer um convite especial para você, conhecer um excelente negócio. É a rede de franquias Odonto Company. Somos em 1.183 franqueados, com mais de 800 unidades já inauguradas em funcionamento. Em 30 anos de atuação neste mercado, nós podemos dizer que nós somos hoje a empresa mais sólida e mais segura para se investir no ramo de odontologia. Hoje, nós temos mais de 40% dos nossos franqueados com mais de uma unidade. Isso significa que os nossos franqueados estão muito felizes e sempre trabalhando muito para ter a segunda, terceira, quarta unidade. Nós temos franqueados com 15 unidades. São franqueados que já estão montando as suas redes dentro da própria Odonto Company, porque enxergam solidez e lucratividade do nosso negócio. Uma técnica de médio porte da nossa rede fatura entre 200 e 300 mil reais por mês, deixando uma lucratividade que varia entre 25% e 30%. Se você está procurando um negócio rentável, consolidado, Odonto Company é uma opção certa. Negócio esse que pode ser gerido por vários segmentos de atuação. 60% dos nossos franqueados são dentistas e 40% não dentistas, mas todos com muito sucesso, todos com alta rentabilidade. Então agora está na hora de você conhecer o nosso negócio. Ligue aqui e peça imediatamente para que os nossos consultores entrem em contato com você. E saiba como ter um negócio com lucratividade variando entre 25% e 30% e participar do grupo dos milionários Odonto Company. Hoje nós já temos mais de 50 franqueados que são milionários, que recebem lucratividade superior a 1 milhão por ano. Seja você também um deles.